Ela é carioca nascida na ilha do governador, já cantou muito na noite no Rio de Janeiro, fez temporada prologada no Chile, está pelo menos há 12 anos radicada em Fortaleza, onde ela leva um som maravilhoso nas noites, sempre acompanhado do violonista paraense Ivaluz, para contar e cantar um pouco dessa história, eu recebo hoje de Jane Leão. E na sua rede ainda não sei, sei não, mas tô achando que já não sei, na tentação da sua cor, pois é, pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você, negão, tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado, queimbalançado e confesso, quase perco a fala, seu jeito de me engordejar, que me mexe em sala. Meu peito que tinto, malandro, de xico, será que é xico? Mas quando te vejo feito, meu beijo não toque o batom, a sensualidade da raça é um dom, você meu é, eu tô bom. Boa noite, Dijane, seja muito bem-vinda à História da Música. Boa noite, prazer imenso estar aqui, você não sabe a alegria, você imagina, né, Ulisses? Imagino, com certeza, a alegria é toda nossa e do meu público da História da Música. Me diz uma coisa, quando é que você descobriu essa voz e esse talento pra música? Como é que tudo começou, Dijane? Bom, começou quando eu nasci, né, que a mãe disse que quando bateu no meu bumbum, eu não chorei, eu cantei. Eu canto desde pequenininha, canto o dia inteiro, cantava, imitava todo mundo, Antemar Dutra, Carlos Alberto, Wanderleia, Roberto Carlos, tudo. Durante muitos anos você cantou na noite carioca, por onde você cantou, como é que foi lá? Bom, lá eu conhecia muito o pessoal do Samba, comecei com o pessoal do grupo do Fundo de Quintal, já estava no início, fiz amizade com o Clebinha, a gente ia junto para os pagodes, quando o Jorge Aragão cantava junto com a gente, Mauro Diniz, Alceu do Cavaco, Alceu Maia, Zeca Pagodinho, Juvelina, Bete Carvalho. Então existia um pagode no bar do Barbas, filho do Nelson Rodrigues, que isso tudo rolava naturalmente. E eu, quando chegava muito jovem, com a voz sempre muito forte e uma personalidade também, chegava cantando e brincando e fui fazendo amizade ali e fui sendo levada, carregada. Vamos levar essa menina para o pagode, sei de onde? Eu estava indo, estava indo. Até que a Rádio Tropical resolveu fazer um LP e o Reinaldo me chamou para fazer com ele uma faixa e o Mauro Diniz também. Então eu cantei com o Mauro Diniz e com o Reinaldo, depois fiz o coro do primeiro LP da Juvelina, o primeiro LP do Zeca Pagodinho, do Paulo Moura e fazia shows com esse Deixa Acontecer do Mauro, que estourou lá. A gente ia para tudo quanto é, Clube Campo Grande, Marejal Hermes, Penha, eu ia com ele. Aí ele começava o show, cantava, me chamava e era muito interessante que todo mundo achava por causa da voz, que era uma negona. Então quando eu entrava, entendeu? Isso há 20 e poucos anos atrás, louro com esses olhos, a pessoa dizia, quero ficar todo mundo assim, ninguém acreditava. Eu começava com ele. Tem gringo no samba. Tem gringo no samba. Meu irmão ouve muito isso, meu irmão também é louro, de olhos azuis, sambista. Compositor, vice-presidente da União da Rio de Janeiro, governador. E tem muito samba também, também com o Fundo de Quintal, com o Jorge Ararão, enfim, com a nata do samba, né, do Rio. E todo mundo brinca, tem louro no samba. Mas a gente é mais negro do que muito negro que eu conheço por aí. Mas aí você, no meio desse... Caldeirão. Convívio desse caldeirão do samba, resolve se mudar para o Chile e vai fazer uma longa temporada no Chile. O que é que te levou para o Chile? A separação do meu marido. Eu queria me separar e ele meio que não aceitou. E eu digo, quer saber de uma coisa? Tinha um amigo que ligava para mim sempre do Chile e dizia, vem para cá, vem para cá. Pô, ele toca violão e também saxofone, Carlos Ney. Vem para cá, Diana. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar essa fase da separação e terminar com essa confusão de uma vez. Fui embora, larguei emprego, que eu também trabalhava, embora passassem nas madrugadas cantando. E fomos embora para Santiago do Chile e fui lá. Lá você foi cantar na noite? Cantar. Cheguei lá e eles estavam desempregados. O Carlos Ney e o Rizzo, que era o percussionista. Aí eu falei o seguinte, vamos... Senta aí, vamos ensaiar três músicas. Isso aí é nega, segurando a peraça nega, Brasil. E fomos embora para o Pôr Baixo. Vamos mostrar aí onde é que tem música. E literalmente fomos entrando de bar em bar. Pegamos um contrato num barzinho, num pubzinho que tinha lá. Com quatro dias entraram os caras brasileiros. Eu tenho umas estrelas, eu tenho uns anjos que Deus põe na minha vida. O cara brasileiro ficou encantado e me deu o telefone, pediu para eu ligar para ele. Eu não sabia nem quem era, magrinho, esminhadinho. O cara Vasconcelos, era conhecido tipo 10 do Flamengo, do Colo-Colo, lá é Colo-Colo. O Flamengo, no Rio, ele era o camisa 10. Vasco? Vasconcelos. Severino Vasconcelos, perdão. Ele me apresentou o Sheraton, o gerente do Sheraton. Nós fomos cantar no Sheraton já. Aí ficamos fazendo um happy hourzinho, um triozinho. Depois eu fui apresentada à banda do Sheraton, de chilenos super profissionais. e fazia uma parte só brasileira lá em cima. E aí fiquei três anos e veio. O que é que você cantava lá no Chile? Mostra aí pra gente o que é que você fazia lá. Vai, vai barracão, vai meu barracão Pendurado no morro, pendurado no morro Pedindo socorro, impedindo socorro A cidade a seus pés Barracão de zinco Pavilhão do meu país Pavilhão do meu país Barracão de zinco Pobre é tão infeliz Vai, vai barracão Vai meu barracão Pendurado no morro, pendurado no morro Pedindo socorro, impedindo socorro A cidade a seus pés A cidade a seus pés Barracão de zinco Barracão de zinco Pavilhão do meu país Barracão de zinco Pobre é tão infeliz Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudades da marinha Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudades da aurora Eu quero morrer Num abatucado de vamba Na cadência bonita do samba Eu só quero morrer Num abatucado de vamba Na cadência bonita do samba Pois o meu nome Ninguém vai jogar na lamba Diz o dito popular Morre o homem e fica a fama Eu quero morrer Num abatucado de vamba Num abatucado de vamba Cadência bonita do samba Quando eu morrer Não quero choro no inverno Quero uma fita amarela Gravada com zé Quando eu morrer Não quero choro no inverno Quero uma fita amarela Gravada com zé Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Humor foi feito de samba Samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Humor foi feito de samba Samba pra gente samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba Meu anel de bamba Entrago a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do fogo espiando Minha escola aprendendo bem Eu tô mais um carnaval Mas antes de me despedir Eu deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Humor foi feito de samba De samba pra gente samba De samba pra gente samba Deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O meu pedido final De samba pra gente samba Samba, 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 samba Samba é Samba, 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 samba Samba E por aí? Bom demais. No início da década de 90, você retorna do Chile e vem ao Brasil. E é nessa época que você grava uma faixa do LP com Mauro Diniz. Filho do grande monarco da Portela. Grande monarca. Adoro ser monarco. Nossa, é um amor de pessoa. E o Mauro também. Como é que foi essa história do Mauro te convidar pra gravar isso? Pois é, essa história é a do LP da Rádio Topical. Como a Rádio Topical estava montando o LP de iniciantes daquela década, o Mauro me convidou. Dizendo, não quer fazer comigo, não? Dizendo, claro, Maurinho, vamos lá. Eu fiz um samba, eu queria que você cantasse comigo. E deu muito certo. A gente trabalhou bastante essa música. E aí eu ia no show dele, quando ele me chamava, que era aquele detalhe que eu não achava que era uma negona, eu entrava, cantava, deixava acontecer com ele, ele ficava e terminava cantando outras coisas. Daí veio depois o convite do Reinaldo, também na primeira faixa do primeiro LP dele, na época era LP, né? E aí o coro da Juvelina Pérola Negra, do Zeca Pagodinho, do Paulo Moura, encontrei cantando com a música lindíssima, que ele tocava, lindo. E por aí fui. Aí eu fui e fiquei conhecida ali naquela Botafogo, fiz um show no Barbas, sozinha já, e fui criando um espaço legal lá na música. Aí depois saí do cenário que eu engravidei, aí saí do cenário musical, fui embora para a Áustria, minha filha austríaca. Eu sempre fui meio nômade, né? Agora sosseguei, depois que minha filha nasceu eu sosseguei, mas eu, quando podia, eu estava escapando, estava viajando, estava... E aí quando eu voltei, já foi para aqui, para a Fortaleza. Você tem um repertório muito eclético, e eu lhe acompanho na noite já há alguns anos, sou seu fã incondicional, seu e do Ivar. E tem algumas músicas que você canta que realmente são maravilhosas, dentre elas tem uma que eu adoro, All Star. Essa música é belíssima, eu gosto demais quando você canta, faz para a gente ao estar aí do Nando Reis. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você, Salvo viria doce para os novos lábios, Colômbio procurou as índias, mas a terra visto em você, Som que ouço são as gírias do seu vocabulário, Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul, Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras, Satisfeito ou sorrir, Só no corvo ali, Dentro do elevador, Aperto o nove, quero o meu andar, Desde a hora de te encontrar, Conte naquela conversa, Que não terminamos ontem, Ficou pra hoje. Só em mais já me sinto como um velho amigo seu, Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto, Só me já pisou na lua como ainda não tem seu endereço, Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras, Satisfeito ou sorrir,